Primeiro vídeo, Mulilo, Lucas, Vê, assistiu o meu vídeo, assistiu o meu vídeo, assiste, escreve aí, eu vou ter vídeo todos os dias de Pokémon GO, só esse dia que eu não vou ter vídeo, só esse daqui, a minha família conversando, ó que negócio bonito, eee, 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 esse foi o vídeo do Murilo, e se vocês gostam do Pokémon, vocês deixam o likeão aí,